Bom dia, vamos aos destaques desta quarta-feira. O Eurostat vai divulgar dados preliminares da inflação em novembro para Portugal e para a zona euro, depois desta se fixar nos 10,6% em outubro. A expectativa é que continue a crescer, uma vez que não se vizinha um fim à vista para esta tendência e conforme foi registrada esta semana por Rissim Lagarde. O INET também vai divulgar uma estimativa rápida da inflação, que costuma diferir um pouco da divulgada pelo Eurostat, em alguns pontos percentuais, e irá também divulgar nas contas nacionais trimestrais os dados de emprego e desemprego para outubro, bem como uma estimativa rápida da atividade turística para o mesmo mês. Assim, ao longo da manhã teremos uma melhor representação do que se está a passar em Portugal. Lá fora é conhecida a taxa de desemprego em novembro na Alemanha, a criação de emprego privado em novembro nos Estados Unidos e os gastos de consumo pessoal em França em outubro. Este e outros temas para acompanhar ao longo do dia em jornaleconómico.pt